Estamos de volta ao vivo com o programa Opinial Minas e agora vamos falar de outro blog que usa uma estratégia muito interessante para incentivar a leitura. Mas antes vamos ver o que a repórter Patrícia Barros vai trazer para a gente hoje ao vivo. E aí Patrícia, o que você tem de novidades para a gente hoje? Bom dia Denise. A novidade infelizmente não é muito boa não, viu? Principalmente para os pais. Houve aumento dos principais itens da lista de material escolar aqui na capital. Quem fez a pesquisa foi o site Mercado Mineiro, que fez o levantamento em 14 estabelecimentos. Quem nos dá o resultado é Feliciano Abreu, coordenador desse site. Bom dia Feliciano. Pelo jeito os pais vão ter que pesquisar muito antes de comprar o material escolar, não é isso? É, na verdade nós fizemos o levantamento, tivemos variações do mesmo produto de até 500%. Para você ter uma ideia, hoje um papel fantasia custa de 15 centavos até 90 centavos. Até mesmo um lápis preto comum, número 2, custando de 18 centavos até 1 real. E o que mais pesa são os cadernos. Hoje o caderno chega a ter variações de 182%, como o caderno universitário de capa dura de 96 folhas, que custa de 4 reais e 95 até 14 reais. As variações são grandes, por isso que é necessário muita pesquisa e muita calma aí nesse início de volta às aulas. Algum item, vamos dar uma boa notícia, né Feliciano? Algum item dessa lista barateou? Barateou. Na verdade nós fizemos essa pesquisa no ano passado também, esse primeiro levantamento, e comparamos com esse primeiro levantamento de 2013. E o caderno bruxurão de 60 folhas pautado, por exemplo, caiu 32% pelo preço médio. Isso é um dado estatístico. O preço médio, que era de 2,84 reais, caiu para 1,91 reais. E não foi só ele, olha só, uma régua de 30 centímetros, que custava 1,64 reais, caiu para 1,28 reais, uma queda de quase 22%. Boa notícia, mas como eu falei, é um dado estatístico, que a gente precisa continuar fazendo pesquisa de preço, porque as variações chegam a 500%. Quantos itens foram pesquisados pelo site? Olha, são mais de 80 itens, essa pesquisa vai ser atualizada até a primeira quinzena de fevereiro, até para estimular essa concorrência entre os estabelecimentos. Estimulando essa concorrência, com certeza o preço deve cair. Por isso que o ideal, inclusive, Patrícia, é justamente esperar lá para o dia 20, 25 de janeiro, que os preços vão estar mais acomodados e com a tendência de queda. E comparar, né, em pelo menos três lugares, não é isso? Essa é uma grande dica, você pegar uma pesquisa de preço, pegar a lista de material escolar do seu filho, marcar quais dois ou três estabelecimentos estão mais baratos, escolher esses dois, porque não adianta ser em dez estabelecimentos, você vai em dois ou três e pechinchar o resto. Compra grande parte da lista de material escolar nos mais baratos e pechinche o resto, pesquisa bastante. Está dado o recado, obrigada pela participação. Lembrando que a pesquisa completa já está disponível no site www.mercadomineiro.com.br. Denise. Obrigada, Patrícia. Olha que as mulheres adoram moda, ninguém duvida, mas muitas não têm muito hábito de leitura, não. Apostando na moda, uma jornalista e escritora teve uma ideia muito interessante. Ela postou de novo na estratégia dos blogos de moda para chamar a atenção dos seguidores. Mas está dando certo, não é isso, Sabrina? É. Estou fazendo lá o incentivo à leitura usando o look do dia, né, das meninas do blog de moda. Pois é, menina. Vamos explicar como é que isso funciona. Então, eu e todo mundo, eu acho, né, tenho acompanhado e todo mundo tem visto, eu acho, esse boom do blog de moda que se deu dois anos atrás, principalmente, três, dois anos atrás. E muita gente começou a fazer o look do dia, que é postar a roupa que está vestindo naquele dia na internet. Primeiro era nos blogs, depois nos blogs e nas redes sociais. Nas redes sociais. E agora é qualquer luxo que não passa mesmo, né, continua em alta até hoje. Pensando nisso, assim, eu fiquei muito impressionada. Falei, gente, como as pessoas gostam de moda, eu também gosto, na verdade. Mas eu ficava impressionada de pensar assim, nós devemos dar um trabalho tão grande, todos os dias, você fotografar a roupa que você está vestindo, bem ou mal. O fato de você fotografar faz com que você tenha que ter algum cuidado a mais com o visual, né? Então, você pensa, ah, eu não estou... O cenário, é uma palmação. É, só o trabalho de tirar a foto, mandar a foto, enfim. Eu falei, nossa, dá muito trabalho isso, a pessoa tem que realmente amar muito esse lance da roupa, da moda, do estilo, enfim. E aí eu fiquei sempre conversando sobre isso, que era um assunto recorrente. Eu também sou jornalista, né? Então, é um assunto que a gente acaba acompanhando, assim, o comportamento das pessoas. Observação. Sim. E comecei a pensar, nossa, eu não gosto de moda a esse ponto, por exemplo, eu não faria isso. Mas do que eu gosto a esse ponto? Dos livros. E aí surgiu a ideia de fazer, em vez de look do dia, o book do dia, uma brincadeira, assim, né? Deixei em inglês mesmo o livro. Você deixou. Pra fazer. E aí eu imito um pouco a estética das meninas de moda. Ah, pois, e aí como é que é a produção? Isso é diária? Você posta também? Então, eu comecei dois anos atrás, 2011. Ah. E aí eu fazia de vez em quando, porque realmente dá muito trabalho. É, né? Até pra fazer a sua produção também, que parece que é mais... E aí eu tentava fazer, mesmo como as meninas de moda, assim, então eu colocava várias fotos, aí eu colocava no blog um texto, explicava, assim, elas, as blogueiras de moda, colocam qual que é a marca de cada peça de roupa, né? Da blusa, da saia, do sapato. Eu, em vez disso, colocava, lógico, o título do livro, o autor do livro, a editora do livro. E de vez em quando, vamos supor, igual eu tenho um livro do C.S. Lewis, que é a primeira tradução pro português. Então, aí nesse caso, quando tem alguma coisinha assim, eu coloco. Então, se for autografado, igual um eu tenho do Domênico Demasi, eu coloquei, ah, esse é com autógrafo, aí coloquei uma foto minha com ele, enfim. E tenho feito assim. Ah, tu colocou as imagens suas lá, Otis. É, é. Você fazendo a produção pra jogar já no blog, não é isso? Isso. Ah, o Caçador de Pipas, aí você vai sugerir. Isso, foi até mais recente. E você lê mesmo? Leio, leio mesmo. Você tem condição de ler todos pra ir pra educar? Mas não agora, né, são os livros que eu li na vida e que eu tenho na minha biblioteca. Às vezes pode acontecer assim, de eu, ai, tá vendo? Isso foi quando eu disse que esse ano vai ser realmente um por dia. Ah, é? É, então esse ano eu tô fazendo um por dia. Nossa. Nossa, foi o décimo, né, ontem. E eu já tô achando assim, já tô cada vez mais fã das minhas amigas blogueiras de moda que conseguem postar todo dia, porque não é fácil. Aí você fez uma proposta de que cada pessoa também postasse o seu book do dia. Aí são duas coisas diferentes, na verdade, juntas. Juntas e diferentes. Porque eu, é, porque eu vou ter que postar esse ano, assim, que foi minha promessa de ano novo, uma vez por dia um livro. Então você, se Deus quiser, é 365 nesse ano. Nossa. É, que eu, é meio meu desafio, assim. É, porque você vai ter que ler, vai viver pra ficar lendo o livro. É, mas não é, mas o que eu tô dizendo, são os livros da minha vida, assim. Não é o livro que eu tô lendo necessariamente, que eu leio um por dia e não consigo. Não tem jeito. É difícil. É difícil, é. E, ao mesmo tempo, eu também incentivo as pessoas a mandarem o que elas estão lendo. Então elas mandam pra mim, tanto no Instagram, quanto no Facebook. Tem acontecido, assim, é bem legal. Gente, só dando um toque aí pro telespectador. Quem tiver agora, nós estamos ao vivo. Se quiser participar, mandar sua sugestão, trocar uma ideia, pode aproveitar que os nossos contatos estão aí na tela, tá? Mas aí vamos continuar. Assim que você começou, que você começou, só voltar uma, que eu deixei você interagir a ideia aí. Assim que você começou a postar o look, tinha o look do dia, você pôs o book do dia, ou seja, o visual do dia, você colocou o livro do dia. Você teve alguma interação na hora? As pessoas gostaram ou não? Isso foi com o tempo? As pessoas foram acostumando? Houve crítica, sugestão? Na verdade, eu tive, assim... Como foi a reação? Assim, não foi, pra mim, não foi uma atitude de criticar as meninas que postam nos blogs de moda, até porque eu sou leitora disso e tem várias amigas que têm esse tipo de blog. Mas muita gente, quando viu o look do dia, começou a falar, nossa, até que enfim, deixou de ser só sobre roupas, só sua futilidade. Então, teve um pouco essa resposta das outras pessoas, não foi minha intenção, mas aconteceu. E também, né, incentivos, assim, mais de amigos mesmo, ah, é bacana, continua. Muita gente pergunta. E você lê realmente todos esses livros? Você lê no dia? Agora, qual o perfil, o perfil de livro que mais as pessoas gostam, gostam, curtem? É autoajuda, literatura? Qual que é? Eu, assim, autoajuda, na verdade, nunca postei, você acredita? Você não, mas você acha que as pessoas... Mas acho que as pessoas gostam muito, assim, né? Muito, é, fica... Agora, eu tava lendo esses dias, assim, eu leio, eu leio... É, ah, isso mesmo, essa foto foi uma bobeira que eu coloquei esses dias. É o quê? Foi abusado do Caco Barcelos, o livro é sobre um traficante, né? Sim. Do Moro Dona Marta, já falecido. E aí, eu coloquei uma cara, tipo, ele tá na foto, que é com óculos e um lenço, assim, no rosto, uma bobagem mesmo. Eu vou tentando colocar, porque é como é todo dia, né? Você tem que ser criativa. Exatamente, você tem que incentivar, buscar alguma coisa interessante pra chamar a atenção das pessoas, principalmente, que você trabalha com uma coisa que é realmente uma luta, é uma batalha, que é incentivar as pessoas a lerem. A lerem, exatamente. Então, um pouco eu tô de legislação em causa própria, porque eu sou escritora, então eu espero, assim, que... Você já tem três livros, né? Eu tenho três. Dois e tá preparando agora? Não, eu tenho três mesmo, tá certo. Três meses e tá preparando um agora? Mas vão pra lançar, se Deus quiser, em março. Ah, que interessante. E tudo certinho, o contrato lá com as editoras, sempre fiz por editora e, inclusive, tô com o meu deadline, assim, que é o prazo, né, pra entregar, já apertado, tô nesse momento final. Você é jornalista, trabalha na Veja em Belo Horizonte, não é isso? Isso. E escreve o blog, lê esse tanto de livro e ainda viaja pra poder escrever o livro. É, esse livro especificamente que eu tô escrevendo agora é sobre o Complexo do Alemão. Complexo do Alemão no Rio de Janeiro. E isso, é sobre um jornal comunitário que existe lá, que chama Voz da Comunidade, que é de um rapaz chamado René Silva, na época da pacificação, quando o exército ocupou primeiro, depois passaram para as UPPs, né, Polícia Militar e tal, ele ficou bem famoso. O René, hoje em dia, ele faz um personagem que é ele mesmo como jornalista comunitário na novela Salve Jorge e tal. Eu tô escrevendo um livro sobre esse jornal. Olha que bacana. Então, eu fico dividida, fico indo pro Rio quase toda semana, assim. É bem corrido. É, bastante, né? Agora, tinha outra pergunta que eu queria ver com você. Além da leitura de autoajuda, existe alguma específica que as pessoas postam muito? Por exemplo, saúde, religião? Ai, pois é, desculpa, você tinha falado e acabou que eu não respondi. Eu tava lendo esses dias uma matéria e eu concordo, assim. As pessoas gostam e eu acredito, assim, os leitores. E tem a ver com a matéria que eu li e que reforça isso. Os leitores brasileiros, em livros de não ficção, eles preferem os autores nacionais e nos livros de romance, livros de ficção, eles preferem os autores internacionais. Isso é algo que eu vejo repetir, assim, essa tendência no blog ou nos comentários ou mesmo nas fotos que as pessoas tiram e mandam pra mim no Instagram, no Facebook. No Facebook ainda tá começando, que foi nesse ano que eu criei, né? Essa é a página. Mas... Já tá aí o endereço da página, quem quiser anotar. Então, eu vejo, eu acho que é por aí mesmo, assim. Em relação ao tipo de literatura, eu acho mesmo que a autoajuda é um fenômeno, assim, não tem como negar, né? As pessoas gostam muito, você vê muito. E, por exemplo, eu sempre fico atenta quando eu tô dentro de uma livraria, assim, observando, assim, o comportamento das pessoas. E esse público de autoajuda, ele compra mesmo muito, assim, né? Às vezes você fica vendo as outras pessoas passeando por lá e olhando vários livros, igual eu mesma. Olho um, olho outro, aí vou e levo um, não levo outro, eu olhei. É interessante que seja, mesmo que seja autoajuda, existem coisas... É importante a leitura, a partir daí você vai desenvolvendo. Sim, agora, outra coisa, mas assim, igual, apesar de eu escrever não-ficção, o que eu acho, assim, realmente, é que nada substitui a leitura de um bom romance, assim. Porque, apesar de ser irreal, né, de ser ficcional, aquilo... Te envolve e faz você entrar... Dá tanta verdade pra vida de cada um, assim, a gente faz o exercício de se colocar na pele do outro, que é o personagem, né? E, a partir daí, a gente começa a olhar pro outro de verdade mesmo, de um jeito mais generoso. Sabrina, valeu, então, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, adorei. Tá, valeu muito, também adoramos. Tomara que muitas pessoas entrem, compartilhem e comecem, realmente, o hábito da leitura, que é muito importante. A gente cresce, né? Muito obrigada, viu? Valeu. Obrigada a você. O programa de hoje termina por aqui, mas a gente continua no Facebook do programa. E mais, se você quiser assistir o programa ao vivo, vá até a página da Rede Minas, facebook.com, Rede Minas, e clicar no link ao vivo. Aliás, corre e participa pra ganhar um desses livros aqui, ó, porque hoje eu te sorteio, hein? Duas horas da tarde, boa sorte. Bom final de semana, vai descansar, curtir você mesmo. Até segunda-feira. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto